Era domingo, mas não um domingo qualquer. 23 de abril de 2017, dia de São Jorge, o santo guerreiro, padroeiro não oficial do Rio de Janeiro. Acompanhe como foi a movimentação dos devotos, de vendedores e dos organizadores da festa que aconteceu na Igreja Matriz, mesmo debaixo de São Nublado e chuva. Avenida Clarimundo de Melo, em Quintino, zona norte do Rio. Aqui nesse ponto, já existe um bloqueio para o acesso à Igreja de São Jorge. Ela fica nessa avenida aqui. Então, só a pé. Estamos chegando próximo aqui da igreja e tem a venda de fitinhas de São Jorge. Vou conversar aqui com o Anísio, o vendedor. Como é que estão as vendas esse ano, Anísio? Esse ano, às vezes, está meio devagar por causa do tempo. O tempo está chovendo e o pessoal quer passar mais rapidinho. Aí não para. E você é devoto também de São Jorge? Ah, eu também sou devoto, não sou aquele devoto, não, mas sou devoto. Estou vendo que tem a camisa. É. Comparado com os outros anos, você já esteve aqui vendendo? Já, eu sempre, todo ano, vou vender aqui. É. Estou vendo aqui. Essa é a movimentação aqui na frente da Igreja de São Jorge, no momento. Três e quinze da tarde. Essa movimentação acontece desde cinco horas da manhã. Com missas de hora em hora. Nós temos alguns telões montados aqui do lado de fora. Pode observar um ali ao lado da entrada da Igreja. Nós temos palcos aqui também. Outro telão ali mais adiante. Daqui a pouquinho, às dezesseis horas, vai sair essa imagem aqui para a procissão, pelas ruas do bairro. Quintino, piedade. Esse momento está começando aqui a procissão. Vai lá, vai lá. Vem cá. Vai para o meu canal, vai. Então, a procissão acabou de começar. As pessoas estão saindo aqui da frente da Igreja. Bom, estou aqui com o Ricardo e ele é parte do pessoal que participa da organização do evento. Ricardo, como é que está sendo esse ano? Esse ano o movimento foi meio fraco. Até porque hoje o tempo não ajudou. Choveu muito. E, de repente, a crise também que o país está atravessando. Não foi como todos os outros anos, entendeu? Porque a rua fica totalmente tomada pelo povo e pela devotação de ordem. Mas, acho que ano que vem vai ser bem melhor. Vai ser outra... Vai ser cair numa segunda-feira. Então, a festa vai ser sexta, sábado, domingo e segunda. Vai ser quatro dias de festa. Não vai ser só três. A festa começou na sexta-feira. Sábado e hoje. E vocês costumam receber pessoas de fora do Rio também? É, sério. Muita gente. Muita gente vem de fora. De outro estado. Hoje ainda tem um show aí de Jorge Benjó. Vai rolar daqui a pouco. A procissão saiu agora. Ela volta na hora da última missa. Aí, quando ela chega, acontece a última missa. Aí, encerra a festa. A igreja é lotada o dia inteiro. Então, as pessoas se aglomeram aqui na lateral. Nas laterais e na frente também, tentando assistir um pouquinho, né? O que está acontecendo lá dentro da igreja. Então, as pessoas se aglomeram aqui na frente, tentando assistir um pouquinho, né? Então, as pessoas se aglomeram aqui na frente, tentando assistir um pouquinho, né? E o que está acontecendo lá dentro da igreja. Aqui a loja, digamos, oficial da igreja de São Jorge, com muitos itens à venda, movimentação muito grande no momento, imagens de todos os tamanhos disponíveis para os fiéis. Aqui nos fundos, no lateral da igreja, tem o velário, onde as pessoas acendem suas velas e fazem suas preces. Tchau. 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 dos carneiros, as crianças eram oferecidas, então, ao saber que a filha do governante seria oferecida, São Jorge, na verdade o soldado Jorge, antes de virar santo, decidiu acabar com aquilo e foi enfrentado ao dragão, só que antes ele disse que se ele conseguisse esse feito de libertação, de matar o dragão, o governante teria que implantar o catolicismo como a religião principal naquela área e foi isso que aconteceu. Eu estou aqui com o senhor Paulo, ele está com uma camisa muito interessante aqui, a camisa do Flamengo, com o escudo emblema de São Jorge. Seu Paulo, tem conexão entre São Jorge e o futebol? É um padroeiro, né, do Flamengo, né. E o senhor frequenta aqui todos os anos? Todos os anos, durante o ano inteiro. Qual é o significado desse dia para quem é devoto de São Jorge? Ah, ele traz a paz, a gente precisa, traz a saúde, ele é um ministério de Deus. O senhor vem de muito longe ou mora por aqui? São Paulo. São Paulo. São Paulo. De Santos. De Santos. Todos os anos? E vai torcer para o Flamengo hoje? Não, sou Santista e Flamengo. Tá certo. Obrigado, senhor Paulo. Aqui na saída da igreja, tem a bênção. Tem a bênção com a bênção. Como se não bastasse a chuva, você ainda ganha um banho aqui na saída da igreja. A bênção com a bênção. Obrigado.